E aí moçada maluca do YouTube, aqui é o Altair, vou mostrar para vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um lote que eu recebi aqui, não é de gamer dessa vez, mas tem algo relacionado a game, que são os Pixel Pounds, são na verdade colecionáveis, são luminárias em formato 8 bits, então são pixelados, é bem legal e é de temas variados, vou mostrar para vocês, e todas elas estão à venda, se alguém tiver interesse, está ligado e tem contato. Belezinha? Vou mostrar para vocês agora, vamos lá. Bom, vamos lá moçada, então são esses itens aqui, então na verdade eu vou abrir um para vocês verem aqui, porque esse aqui é para o monstruário, e tem esse aqui que está lacrado, eles vêm lacrados, viu pessoal? Então todos eles vêm lacrados, então tem esse aqui à venda também no Mulher Maravilha, e vou mostrar para vocês o que é na verdade, para quem não conhece. Cada item aqui, pessoal, se vocês pesquisarem no Mercado Livre, está na faixa média de 120 pau, eu vou vender qualquer um deles aqui por 90 mangos, para a escrita aqui do canal, então se você tiver interesse, entre em contato nos inboxes, eu acho que é um preço bacana, eu conseguindo um preço bacana e estou repassando, mas se você procurar o preço médio do Mercado Livre aí, é na faixa de 120 reais, beleza? Então é isso aqui, é um boneco, tipo um pixelado, nesse caso aqui é a Mulher Maravilha, e ele funciona com pilha, ele é tipo uma luminária, deixa eu ligar para vocês verem aqui, ó, isso aqui, ó, é que a câmera vai ficar meio estourada a imagem, né, mas ali fica bem definida as cores, não fica estourado não, é que a câmera não está ajudando muito, de longe vai ficar tudo branco, ó, mas aí de perto, se dá para notar aqui, é tudo definidinho. Então é bem divertido, né, bem decorativo, eu acho, pelo menos, né, achei bem legal, e aí eu consegui esse lote aqui com o fornecedor, aí ele me passou um precinho bacana, então eu vou mostrar para vocês aí, e quem tiver interesse em ter contato. Então está aqui, ó, vem a caixinha assim, caixa toda bonitinha, parece a caixinha um pouquinho do, lembra um pouquinho a caixinha do Funko, né, fala sobre a heroína aqui atrás, mas, bem legal, ó, é feito pela PDP, são produtos originais, e para acender precisa de duas pilhas AAA, que é aquela pilha normal de controle remoto, né, beleza. Tem mais aqui, ó, tem do, do Ken, do Street Fighter, ó, que legal, esses aqui não vou abrir porque estão lacrados, né, então não vou abrir para mostrar, mas é o mesmo princípio, né, ó que bonitinho, mano, da hora. Então a parte de trás aqui, bem legal, ó, eu mostro ele aqui, ele é apagado, ele é aceso, são altamente colecionáveis. Ó, tem um do Mario aqui, o Mario 3, que é o Mario pulando, eu acho, aqui, ó, dando soco, né. Tem a numeração também, esse aqui é 001, então todas as coleções tem as numerações, tudo lacrado, ó, então é esse Mario aqui. Eu tinha o Mario do Mario World, pulando também, dando soco, só que eu já vendi ele. Legal. Ó, tem o Batman aqui também, Batman ficou bem legal. Eu tinha um Coringa, mas também já vendeu o Coringa. Então, vendeu no dia que eu peguei isso aqui. Eu mostrei isso aqui no Instagram, mano, teve gente que mandou pro Instagram. Ó, Warner, tal, esse aqui é o número 13. E as caixinhas são bonitas também, são colecionáveis, né. Ó, bacana. Tem mais um do Mario aqui, que é o Mario Raccoon, né, o Mario do Mario 3. Ele com o rabinho de... de Raccoon. Legal. Bacana também. Todos lacrados, como eu já falei. Aí tem mais dois Street Fighter aqui. Mais um Street Fighter, que é o da Camille. Ó, a Camille tá bonitinha também. Bem louco. Tá desmatado a Camille. Aqui é o 21. É isso, ó. E tem mais um de herói aqui, que é o Flash. Só que o Flash, ele tem essa variazinha aqui, ó. Rasgou aqui, cara. Não sei se foi no transporte. Eu fui abrir aqui, ele que tava rasgado. Uma pena, né. Mas, ó, o Flash é bonitinho também. O 27. Esse aqui não tem tantos temas, não, como o Funko, né, cara. Funko tem... Porra, tem... Tem uns mil Funko, velho. Esse aqui não tem tantos temas, não. Mas tem alguns legais, cara. Esses de Street Fighter aqui do Mario são bem legais. E o último aqui, que é o Raiden. Do Mortal Kombat. Até mexeu aqui, ele tá meio torto. Dentro da caixa, ainda ele tem mexido. Mas, ó, que bonitinho o Raiden, mano. Ha! Da hora, cara. Lacradinho também, ó. Tem sangue na caixa, olha que bacana. Mortal Kombat Classic. Bem legal. Ó, 17 mais. Esses aqui, eles colocaram a faixa etária maior por causa do sangue na caixa, mano. Que loucura. Os outros aqui, é 14 mais, né. Só esse aqui é 17 mais. É, porque senão o vagabundo enche o saco, né. Bom, moçada, esse daí então, viu. Se alguém tiver interesse aí, entre em contato nos inboxes, vende por 90 pratas cada um, fora o frete. Eu acho que tá no preço bom, porque o Mercado Livre, ele vende por 30 contas a mais aí. Por 120, pode ser acha. Até é mais caro. Se eu não me engano, do Raiden é mais caro, do Ken é mais caro. Eu tô vendendo tudo no mesmo preço, mano. Eu peguei tudo no mesmo preço, então eu tô revendendo tudo no mesmo preço, no preço padrão, né. Então, como eu falei, eu tinha o Joker aqui, o Coringa já foi. E eu tinha o Mario dando um soco do Mario World, também já foi. Então, é isso aí. Belezinha? Então, se você gostou do vídeo, não esquece do like, inscreve no canal pra acompanhar as novidades, faça parte do grupo do Facebook, link na descrição. Até o próximo vídeo, próximo live, próximo vlog. Então, muito bom, salve, valeu e é nóis. Até aí. E aí